Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17 galerinha. Bom galera, hoje a gente vai trabalhar com as vacas, vamos alimentar ela, vamos ver qual é a mistura correta do alimento, a mistura perfeita, o mix perfeito. Então vamos lá, bem-vindo ao quinto tutorial, aqui você aprenderá a combinar a comida e que maximiza a produção das suas vacas. Então esse é o quinto tutorial galera, quem não viu os outros 4, tem o link aqui da playlist da série de tutorial, tudo certinho lá, então vai lá e confere. O último vídeo que a gente teve foi que a gente trabalhou com a novidade do Farm 17, que é os porcos. Então dá uma conferida lá no vídeo de porcos também, que ficou muito da hora com essa novidade do Farm Simulator 17. Então vamos lá, pede para entrar aqui na bagaça do Telescópica, entra no Telescópica e vamos acoplar aqui o garfo. Beleza, há um fardo de fardo de feno verde ali, a sua frente e há um fardo marrom de palha próximo a, no próximo compartimento do abrigo alheia. Beleza, beleza, espete os fardo com o focador, isso é um garfo não, para o fardo, beleza, pegue-os e coloque-os no manipulador um de cada vez, beleza, vamos lá. Beleza, acoprou, arriba, dá para trás, levanta, para frente. Ae, 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 ae Iris, aeiras, tá no jeito certo? Eu acho que tá. Agora vamos derrubar aqui. Ae, foi. O bicho já começou a funcionar, ó. Caramba. Vamos baixar esse garfo aqui. A gente tem que baixar a marra ainda, caramba, agora eu acho que já da para pegar Beleza, foi, agora é só levantá-lo e levar lá para o mixer Eita, fugou a câmera, ah é por causa do negócio aqui na frente Aí agora dá para ver, está certo, está no local certo agora Baixa, aí, só é baixar agora que ele já cai Aí, agora você precisa de silagem, desacople o focador Focador, caramba, o fardo, o gafo, vamos chamar de gafo Para o fardo e acople a pá na frente do manipulador telescópico Beleza, vamos lá, ah está ali, a pá está ali Baixa Deixa ele aí no chão, beleza, volta, vai para frente Beleza Antes que você possa pegar a silagem, será necessário abrir o silo manualmente Saia do veículo Ande até a lona, que está ali na frente Que cobre a silagem e descubra Depois volta para o veículo, dirija a pá para dentro da silagem Afim de enchê-la Por fim, descarregue a pá do misturador Você precisa fazer isso várias vezes para encher o misturador Beleza Então vamos descer daqui e vamos abrir a bagaça aqui Tirou Caraca, ó, é interessante que ele tira só a lona, só aqui, ó No comecinho E a lona está bem bonita, bem detalhada A lona para lá, ele não tira tudo No farm 15, tirava tudo a lona, né Agora não precisa mais Muito bueno Vamos lá, Ixi Aí, vamos levantar que estava batendo no chão, a pá Foi Arriba Da ré Derrota mais Está caindo fora, mas não é fora, é dentro Vai entender, vamos Ele fala que é várias vezes Eu acho que ele vai ter que precisar encher todo o mixer, né Para ficar a mistura perfeita Provavelmente vai ser uns 3 ou 4 pá dessa Encheu Vou baixar mais, porque esse negócio vai acabar virando esse negócio Quase que vira, eu não falei? Vai devagar, vai devagar, moço Vai devagar Não vai acabar fazendo caca aqui Epa, levanta mais agora Para se levantar Agora descarrega Ó, está caindo fora mesmo, caindo dentro, né É do jogo mesmo, é do jogo mesmo, galera Quase que eu passo por cima do garfo Não tinha nem visto ele Aê Já foi duas pá, né Agora encheu tudo Devagar Para não fazer caca Arriba Opa Opa Mais uma pá ainda, viu Pelo menos mais uma, né Já foi três agora Mexeu Mexeu Até que eu estou bom nesse negócio de... De mexer com essa telescópica aqui Com esse bagulho telescópico Coisa que os tratores, o negócio do telescópico caiu aí, o negócio aí, bagalça, blá 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 Tá maluco, tá doidão, não galera, é feliz mesmo que está jogando Farm Simulator 17 Aê Agora eu acho que enche Ainda não encheu Quatro pá e não encheu, cara Agora vamos lá Vamos pegar mais um, então Vai muita silagem mesmo no alimento das vacas, galera Muita, muita silagem pra caramba Encheu tudo Beleza Beleza Vamos lá Pra trás Eu acho que só vai mais essa agora Já está quase cheio lá Agora já enche Encheu aí, ó Não foi nem precisar quinta Fácil A combinação do misturador está perfeita A última coisa a fazer é sair do manipulador telescópico E entrar no trator que está na frente do misturador Depois aproxime-se do estábulo Dirigindo até o ícone de descarga No centro, no canto direito inferior da tela Aparecerá E você E você possa E você possa descarregar A forragem Essa tradução está meio estranha E você possa descarregar Sei lá Mas vamos descer Vamos pro trator, hein Ele está conectado já, tá Olha ali a mistura ali, ó Prefeito Proporção da mistura Vinte e cinco por cento de grama Vinte e cinco por cento de palha E cinquenta por cento de 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 Silagem, né Vamos lá Onde é que a gente vai descarregar Descarregar aqui na frente Eu acho que é aqui, ó Os coxos estão aqui na frente Eu acho que seja aqui, galera O ícone que aparece é ali embaixo, ó Perto do Vamos ver se é esse mesmo É, ó Ali embaixo, no Onde tem ali a velocidade, ali, ó O demarcador de velocidade Para o cruz control, né É, aparece lá embaixo, ó Vamos ver, ó Vamos pra frente, ó Ele vai aparecer Ó, apareceu, tá vendo, ó Aí quer dizer que a gente já pode descarregar aqui Muito bueno Vamos descarregar Pra descarregar é no I Tá caindo do lado de fora Mas tá enchendo, né Bom, tá no local demarcado, então tá de boa Foi tudo Muito bem Essa é a combinação perfeita de alimentos para suas vacas É, e vai ajudá-la a maximizar a produção de leite Muito bom Muito bem, nesse E foi, galera Mais um aí pra gente, né A gente já fez porco, vaca E todas as estruturas a gente já fez, galera Só falta agora de civil cultura Mas, bom, galera Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau